Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre o capítulo 14, estamos iniciando esse capítulo hoje, versículos de 1 a 3. Que diz o seguinte, Naquele tempo ouviu Heróis, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados, Este é o João Batista, ressuscitou dos mortos e por isso essas maravilhas operam nele. Porque Heróis tinha prendido João e tinha maniatado e encerrado no Cássio, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe. Nós estamos aqui iniciando aquela passagem onde há um relato sobre João Batista, sua prisão e sua morte determinada por Heróis. Vamos estudar isso em mais de um dia, claro, que é uma passagem que precisa ser analisada em alguns detalhes. Mas é importante a gente olhar para essa passagem com um pouco mais de atenção e a gente vai aqui iniciando isso, fazendo um estudo, como sempre, bem criterioso, contextualizando, para que fique claro. Às vezes são passagens simples que não têm muitas fundamentações moral e ética, mas é importante a gente entender o Cristo como um todo. Vamos lá. Tetrarca, que Jesus fala aqui, o Mateus cita aqui, do tetrarca, né? Título usado nos tempos do grego clássico para indicar um rei ou autoridade política que governava a quarta parte de uma região ou país. Os romanos usavam essa palavra em sentido mais amplo, isto é, para designar qualquer governador de parte de uma província oriental do império. Heróis o Grande era o rei da Palestina, sob a autoridade do Império Romano. Então já entendemos aqui o que é tetrarca, né? Tanto na visão do grego clássico, quanto na visão dos romanos. Só para a gente tentar se situar e entender aqui quem é esse Heróis. E aí falou do Heróis o Grande e a gente vai entender aqui. Ao falecer, no ano 4 a.C., seus filhos expustavam o seu testamento e a decisão de Augusto foi de dividir o território da Palestina em três partes. Estão falando de Heróis o Grande. Arquelau ficou com o território da Judéia, Samária e Induméia. Heróis o Grande recebeu o título de Etinarca, que significa governador de um povo. Joséfo, que é o historiador judeu da época, usou esse título para designar qualquer governador subordinado. O tetrarca Heróis, mencionado nesse versículo, recebeu a Galileia e a Pereia. Então, olha só, Heróis era filho de Heróis o Grande. A Arquelau era o irmão dele e tem o outro irmão, Filipe, o tetrarca, que a gente vê lá em Lucas, no capítulo 3, versículo 1. Recebeu a Bataneia, Traconites, Itureia, Gaulanites, Aranites e regiões a nordeste do Mar da Galileia. No Novo Testamento, a palavra tetrarca é aplicada a Heróis Antipas, a Filipe e a Lisânias. Eu gosto sempre de contextualizar, trazer esses dados, que é importante para a gente entender o que era o tetrarca, o que quer dizer isso, por que está citado isso, para ficar mais fácil do nosso entendimento. Senão, a gente vai passando e vai, às vezes, perdendo a questão do ensinamento cultural que está ali, histórico, isso tudo a gente vai perdendo. É importante a gente estudar isso com um pouco mais de cuidado. O emprego da palavra tetrarca, neste caso, reflete o uso romano, com seu sentido mais amplo, porque Heróis governou uma terça parte. Sendo assim, realmente era um triarca. Se a gente olhar pela maneira grega de ver, ele seria um triarca. Mas, pelo entendimento romano, ele era um tetrarca. Então, o termo usado aqui é um termo romano. O tetrarca Heróis, temos o paralelo em Lucas, no capítulo 3, versículo 1 e 19, no capítulo 9, versículo 7, chamava-se também de Antipas, forma abreviada de Antipartre, nome comum entre os gregos e romanos da antiguidade. Era dos filhos mais jovens de Heróis, cuja esposa era Maltás, tal como seu pai foi grande construtor. Edificou a cidade de Tibério, na costa oriental do Mar da Galileia, cerca de 20 anos depois de Cristo, do ano 20 depois de Cristo. Embora, em honra ao imperator romano Tibério. Esse Heróis fez dessa nova cidade a sua capital, a qual, devido a sua importância, emprestou ao Mar da Galileia o nome de Mar de Tibério, ou Mar de Tiberia, que a gente vê no Novo Testamento. A gente vê isso em João, no capítulo 6, versículo 1 e no capítulo 21, versículo 1. Ele fala lá do Mar de Tibério, que nada mais é do que o nome dado por o Mar da Galileia, o lago que existia lá. Então, é dado esse nome em homenagem ao que Heróis fez, a cidade de Tibério. Então, Tibério diz o que ele fala. Então, a gente vê isso. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, para que a gente possa realmente chegar a esse... Hoje o estudo é um pouco mais histórico, um pouco mais citando algumas passagens, entendimento de cidade, de termos, é um pouco mais assim. Mas faz parte do nosso estudo. Nem sempre a gente vai ter aqueles estudos mais detalhados sobre a questão moral e ética que Jesus fala. É importante a gente também ter o outro lado do estudo. Às vezes pode ser, às vezes, para o nosso ouvinte, um pouco mais maçante, mas eu acho importante. E assim, estamos estudando a nossa proposta de estudar o Evangelho, versículo a versículo. E esses versículos pertencem ao Evangelho, então a gente precisa estudá-lo. Vamos lá. Por curiosidade histórica, após a destruição de Jerusalém, esse lugar tornou-se o centro importante do judaísmo. E no Mishnahá e o Talmud foram copilados ali no século III e V de nossa era. Dentre todas as cidades de qualquer tamanho, das que havia ao redor do Mar da Galileia, ao tempo de Jesus, somente Tiberídez perdura até hoje. Foi a única cidade que sobreviveu. Interessante isso, né? A cidade de Tiberídez, em homenagem a Tibério, que era o imperador romano, feita por nada mais nada menos que Heróides. Portanto, ela é o memorial de Heróides, o tetrarca. Quando falamos de suas obras materiais, quando falamos de obras materiais, essa é a cidade que ficou na história. Porém, Heróides é muito mais lembrado como o assassino de João Batista, o que é a memória apropriada dele. A gente vê na Bíblia, ele é lembrado por esse feito, que foi matar João Batista. Claro, a obra material dele, que é a Tiberídez gigantesca, está até hoje lá. Mas ele foi muito conhecido por um ato que fere a questão moral e ética, que foi matar João. Jamais nos esqueceremos desse Heróides por haver aprisionado, encarcerado e decapitado João Batista. Como também de seu breve encontro de Jesus, quando do julgamento do Senhor, que está em Lucas capítulo 23, versículo 7. Então, Heróides é citado historicamente como o construtor de Tiberídez. E duas passagens que denigrem a imagem dele, que é a morte de João e o julgamento do Cristo. Então, ele está citado duas vezes de forma que não são muito boas, que é no envolvimento dele com a morte de João, que ele mandou matar. E também no julgamento do Cristo, que ele poderia, pela autoridade que tinha, inocentar do Cristo, libertar do Cristo e não fez nada. Mandou de volta para Pilatos. E aí Pilatos lava as mãos e Jesus acaba sendo condenado ao madeiro infame, com a crucificação. São passagens que ficam registradas aí na história e que deixam todos nós aí, na Semana Santa, que passamos agora há pouco, ficamos com o coração apertado quando nos lembramos de tudo aquilo que o Cristo passou para deixar para a gente esse legado tão maravilhoso chamado Evangelho. Muito importante para todos nós. O Divórcio de Herodes Divorciou-se de sua esposa, filha de Aretas IV, rei dos Nabateus, a fim de casar com Herodias, esposa de Filipe, seu irmão por parte de pai. Olha o embrólio. Ele se separou da sua esposa, filha de Aretas, rei dos Nabateus, a fim de casar com Herodias, esposa de Filipe, seu irmão por parte de pai. Herodias era filha de Aristóbulo, outro meio-irmão e por isso mesmo era sobrinha de Herodes, o tetrarca. Ele estava casando com a mulher do irmão dele e com a sua sobrinha. Eram dois fatos aí que para o judaísmo foi terrível. O fato de haver-se divorciado a filha de Aretas finalmente motivou sua queda, porquanto Aretas, usando isso como pretexto, fez guerra contra Herodes e o derrotou completamente em 36 d.C. Nos livros de José, lemos que muitos judeus reputavam isso, um julgamento de Deus contra Herodes, por haver matado João Batista. E, claro, os judeus não falavam sobre a questão do Cristo porque os judeus eram contra o Cristo, eles não aceitavam Jesus. Mas, na questão de João, João foi considerado pelos próprios judeus como um profeta. E aí, como ele matou, a perda da guerra que ele teve com Aretas era imputado como um castigo, um julgamento de Deus. Porque falava, ah, porque fez isso, ele acabou perdendo a guerra e, claro, inclusive perdendo a vida. Então, era assim que se via naquela época. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já, gente. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos iniciando o capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Estamos nos versículos 1 a 3. que diz o seguinte. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados. Este é João, o batista. Ressuscitou dos mortos e, por isso, essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe. Nós estamos agora, terminamos, antes do nosso intervalo, a questão, estamos falando sobre a questão do divórcio de Herodes. Sobre ele ter se divorciado da primeira esposa, de ter, com isso, arrumado uma guerra com aretas e que perdeu essa guerra e que os judeus diziam que ele tinha perdido como um julgamento de Deus por ele ter matado o João Batista. Em 39 d.C., Gaio, o imperador romano, denunciou esse Herodes como conspirador e o depois. Herodes foi exilado na Espanha e ali morreu. Herodias o acompanhou nesse exilio, preferindo estar com ele e gozar do conforto do ambiente de seu lar e talvez possamos considerar essa atitude dela como algo que milita a seu favor. Porque ela continuou com ele, ela seguiu. Foi esse Herodes que Jesus chamou de essa raposa. E se os fariseus disseram a verdade, ele já havia procurado matar Jesus. A gente vê isso em Lucas, capítulo 13, versículos 21 a 32. Quando Jesus fala da raposa, quando se refere a Herodes. E ele já havia, de alguma forma, tentado matar Jesus. Ele já queria lá, de alguma forma, eliminar o Cristo, porque o Cristo estava trazendo problemas, gente. É um fato, Jesus estava trazendo problemas. Jesus estava apresentando uma nova maneira de viver, mexendo com as estruturas do judaísmo. E aí começa a ser mal visto. E claro, a melhor maneira daquela época de se resolver um problema desse tipo era eliminando. Literalmente, eliminando o problema, matando Jesus. E foi o que fizeram mais à frente. E aí fala assim, aos que serviam. Expressão oriental que indica os escravos do palácio. Mas que aqui provavelmente alude aos cortesãos ou palacianos. Aos oficiais que acompanhavam e serviam a Herodes, como conselheiros. A gente voltando lá, a gente vê assim. E disse aos seus criados, ao que o serviam. Esse é o João, o Batista, que ressuscitou. Então, essa expressão, ela fala desses indivíduos, desses conselheiros, desses que estavam com ele. Essas pessoas que ficavam no dia a dia. Os conselheiros, as criadas, as pessoas que conviviam no dia a dia. A fama de Jesus, gente, antes do segundo roteiro pela Galileia, crescera tanto que finalmente nem o governador podia ignorar sua presença. Jesus era uma figura extremamente conhecida naquela época. Todos já o conheciam. As realizações de Jesus eram notórias. E isso se comentavam nas cidades, nas sinagogas e, claro, nos corredores dos palácios também. Herodes soube disso através de comentários, porque ele não esteve lá para ver Jesus. Ele ouviu falar. As pessoas vieram trazer para ele sobre esse indivíduo que vinha realizando feitos que eram assustadores para a época. Talvez o seu convite, feito mais tarde, que a gente vê isso em Lucas capítulo 13, tivesse o propósito de prender e executar Jesus, porque ele convida Jesus. Muitas ideias circulavam sobre a identidade de Jesus. E Herodes também tinha a sua própria opinião a respeito disso. Herodes já começou a pensar, caramba, e o João voltou. Porque tinha culpa, né? Tinha um peso na consciência. Ele voltou e está fazendo maravilhas. Porque lembra que Jesus pergunta, que dizem que é o filho do homem? Alguns dizem, dizem que é um dos profetas que retornou, outros dizem que é o João Batista que voltou. Tinham várias passagens, vários entendimentos sobre o Cristo. E Jesus pergunta isso. E aqui, nessa passagem, a gente vê que o próprio Herodes demonstra que esses entendimentos existiam, que ele também tinha um entendimento. Para ele, era a ressurreição, a volta de João. Não podemos esquecer, falando sobre heróis, que a sua consciência está perturbada por haver decapitado João, o Batista. Pensando que um homem tão poderoso como João, reputado como profeta, teria o poder de ressuscitar dentre os mortos. Gente, existia uma visão dentro do judaísmo. A cabala judaica fala sobre isso. Sobre a questão de ressuscitar. Existia, assim, alguma confusão. Quando a gente vai ver os estudiosos sobre essa questão de ressuscitar na cabala judaica, a gente entende que era não ressuscitar, não era voltar no mesmo corpo, mas era renascer em um novo corpo. Era nosso entendimento de reencarnação. Mas como as pessoas não tinham uma noção clara sobre isso, como o próprio Herodes não deveria ter, havia alguma confusão no meio judaico de achar que o ressuscitar era ressuscitar no próprio corpo. É quando a gente vê que Jesus pergunta se Elias não teria que vir, porque estava lá que ele ressuscitaria. Mas não era ressuscitar no próprio corpo de Elias, era reencarnar ele, reencarna no corpo de João Batista. Enquanto vivo, João não operou milagres nenhum. Não temos nenhum relatório de milagres de João. Mas Herodes supunha que, uma vez ressuscitado dos mortos, aqueles poderes operavam agora em João. Porque ele começou a ver Jesus fazendo tudo aquilo e falou, pô, então ele tem poder e isso é devido a ele ter ressuscitado. É evidente que Herodes tinha certa orientação religiosa. Talvez por influência da família sumo-sacerdotal que tinha, que estava ligada a ele por laços matrimoniais. Assim, seu respeito pelos poderes ocultos e pelo mundo invisível, apesar de ser indefinido, era grande. Ele tinha algum respeito por isso. Até por ser, não podemos esquecer, que era rei de judeus. Ele vivia no judaísmo. Então, ele tinha alguma visão sobre essas questões. E aí, vamos falar sobre a transmigração das almas, a reencarnação. Alguns acham que é possível que sua atitude refletisse sua crença na transmigração das almas. Que Herodes acreditasse na transmigração, por causa da cabala judaica. Nota-se que essa doutrina exercia alguma influência nas escolas dos fariseus. Apesar de nunca ter dito a aceitação geral entre os judeus. É assim, nas escolas dos fariseus, quando estudavam a cabala judaica, isso era um fato. Mas dentro do povo, não. Alguns supõem que Herodes favorecia ao partido dos saduceus. Mas essa ideia só se origina da conexão de seu nome com esse grupo. Em algumas passagens dos evangelhos sinóticos. Não havendo nenhuma evidência comprobatória dessa ideia. A gente encontra alguns evangelhos sinóticos falando sobre isso. Mas a maioria são evangelhos distorcidos, que não têm fundamentação. Que não foram aceitos, que continuam não sendo aceitos. Então, não existe nenhuma evidência comprobatória dessa ideia. Importante a gente ter isso registrado. Provavelmente, era vaga a sua orientação religiosa. Estamos falando de Herodes. Mesmo assim, era um fator bastante forte em sua vida. Que o levou a admitir que Jesus fosse João Batista. Rede vivo. Visão equivocada. Achando que voltaria no mesmo corpo. Lemos em Lucas, no capítulo 9, versículo de 7 a 9. Que diversas teorias circulavam a respeito da identidade de Jesus. Alguns diziam, João ressuscitou dentre os mortos. Outros, Elias apareceu. E outros. Ressurgiu um dos profetas antigos. É óbvio que Herodes ouviu essas ideias contraditórias. E devido a sua consciência perturbada, por motivo do assassínio de João Batista, achou mais razoável a teoria de João ressurreto. que ele teria voltado já assim, num outro corpo. Porque daí teria sido com Jesus. Só que a gente pensa o seguinte. Ele teria voltado num outro corpo já adulto. Porque João foi morto amando de Herodes. E Jesus já estava pregando. Então, a gente tem isso aí. A gente vê que é uma ideia estapafúrdia. Que não tem fundamentação nenhuma. Joséfo relata para nós a história da morte de João Batista. A gente vê lá em Antigua, no capítulo 16, versículo 1. Antigua 18, desculpe. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Isso da literatura judaica, tá gente? Mas com um certo número de minúcias diferentes. Joséfo fala de forma diferente. Provavelmente a notícia que aparece nos evangelhos foi um relatório que circulava de aldeia em aldeia. Joséfo nada diz sobre a denúncia de João Batista contra o novo casamento de Herodes. Mas diz, Herodes temendo que sua grande influência sobre o povo provocasse alguma revolta, falando sobre a influência de João Batista. Pois pareciam estar dispostos a fazer qualquer coisa aconselhada por ele. Pensou, a princípio, ser muito melhor executá-lo antes de se fazer algum levantamento revolucionário. Algum levante revolucionário. Para que depois não se tornasse impossível tomar medidas que impedisse a declaração da revolta. Essa atitude não nos deve surpreender, pois sabemos que a Galileia era palco de muitas revoltas. É interessante observar que a influência de João Batista era tão grande que se temeu que ele fosse capaz de dirigir uma revolta contra o governo. Joséfo fala sobre essa questão só do medo dele ser um homem que poderia fazer um levante contra Herodes. E não cita sobre a questão do seu casamento. Já dentro do evangelho é citado isso. Joséfo também nos adianta que João Batista foi enviado a Maquero, fortaleza que ficava próxima do Mar Morto e que ali foi executado. A gente encontra isso em Joséfo. Então a gente vê que João Batista é um fato histórico. Está citado por Joséfo, como Jesus também está. Posteriormente, o exército de Herodes foi destruído por Aretha IV, seu antigo sogro que se irou contra Herodes por haver se divorciado de sua primeira esposa, filha de Aretha IV. A primeira esposa de Herodes, como a gente já falou aqui, era filha de Aretha IV. Afim de casar-se com Herodias. Herodias foi o pivô disso tudo. Acabou sendo a primeira esposa de Herodes. Herodes fugiu para a companhia de seu pai quando percebeu os planos de Herodes de divorciar-se dela a fim de encontrar em novas núcleos. A filha de Aretha IV voltou para o caso do pai. E aí Heretas envia um exército para vingar-se de Herodes. Não podemos esquecer que foi Aretha que era o rei dos Nabateus, na Arábia, de 9 a.C. a 40 d.C. Teve um reinado longo aí. Foram 31 anos de reinado. O povo comum considerou que a destruição do exército de Herodes foi um julgamento divino contra esse monarca por haver matado João Batista. Eu já tinha até falado isso. Então ficamos fechando aqui essa parte histórica. Semana que vem vamos falar sobre a própria morte do João para a gente entender como ela ocorreu, por que que ocorreu. E aí a gente vai entendendo cada vez mais. Então até semana que vem, se Deus quiser, com os programas No Caminho de Jesus. Até lá, gente. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro 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 Obrigado.